E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Gaming Hoje eu estou trazendo um teste no Overwatch usando a RX 470 e o Paint 1G 4560 Esse teste é pedido do nosso amigo do canal Rodrigo Neves Ele quis ver se essa configuração conseguia rodar o Overwatch a 144 FPS estáveis Mesmo utilizando a qualidade no baixo, no low Pra quem tem um monitor com uma alta taxa de atualização de 144Hz E quer jogar no competitivo, quer ter aquele frame bem alto lá pra estar tendo um tempo de resposta rápido A gente viu se esse kit dá conta ou não Como vocês podem estar vendo as configurações ali, a gente colocou tudo no baixo Desativou tudo que dava pra desativar E a gente reiniciou o game aí pra aplicar as configurações Então, bora lá pros testes, pessoal Bem-vindos a Hollywood Bom galera, logo depois do load na tela de seleção de personagem Aqui a gente já vê que o game consegue rodar essa parte a 120, 130 FPS Porém o processador já tá ali em 100% de uso Essa parte aqui de seleção é um pouquinho pesada E vamos tá vendo como é que vai ficar no jogo mesmo Durante os confrontos que acaba pesando muito mais E a gente vai ver se consegue manter ou não Uma taxa acima de 100 Próxima ali do 144 FPS Bom pessoal, estamos saindo da base Essa aqui é a parte fácil Porque não tá tendo confronto Então vai rodar A uma taxa absolutamente alta O problema, a treta vai ser quando tiver ali os 12 jogadores se matando Um soltando skill no outro Aí sim, a gente vai ver se o sistema vai conseguir manter ou não Bom pessoal, estamos aqui rodando o game Nessa parte aqui de defender Hollywood E a gente vê que não consegue manter ali os 140, 150 FPS A gente tem quedas bem altas aí Pra casa dos 40, 50, 80 O frame varia demais É uma queda muito brusca que a gente tem E a gente já sabe que o motivo é o processador O Pentium G Por mais que ele é um processador de entrada bom aí Tem 4 threads E consegue ser muito bom pra usar em máquinas de entrada Com GTX 1050, com RX 460 A gente vê que com RX 470 é uma placa muito forte pra ele E ele não consegue aproveitar Ele tá aproveitando as vezes Fica ali a placa em 15%, 50% A placa não tá sendo usada praticamente nem metade da força dela Porque o processador já tá no limite ali Chega a 80, 90, 100% de uso E ele não consegue manter o game com a taxa de quadros alta Ele tem quedas constantes aí de desempenho Chega a ter quedas que prejudicam sua jogabilidade Ele chega a ter 40, 50, que é uma taxa muito baixa E isso é por conta do próprio processador Ainda mais em configuração tão baixa assim Acaba forçando mais ainda o processador Por conta da alta taxa de quadros Se estivesse usando o gráfico mais alto Como o Ultra O Epico não Porque eu acho que o Epico ficaria muito pesado Pra 470 talvez Mas o Ultra pelo menos Daria mais folga pro processador Porém não conseguiria chegar a 150, 140 FPS Então infelizmente O nosso kit aí não consegue dar conta do Overwatch No Low a 144 FPS Você vai ter uma experiência ali Próxima dos 70, 80 Porém em alguns momentos você vai cair pra menos que isso E então o que eu recomendo Se você quer jogar com essa taxa de quadros É pegar pelo menos um i5-7400 Ou um Ryzen 5-1400 Que aí já Você teria um processador bem mais forte Que ia estar utilizando RX 470 praticamente 100% aí Sem ter gargalo Sem ter perca Aí teria um desempenho muito melhor Competitivo Aí seria uma máquina bem interessante Bom pessoal Vou deixar a gameplay da partida rolando aí então Pra vocês verem o desempenho do começo ao fim Como é que saiu esse kit Não vou estar cortando nada Vou deixar na íntegra aí Pra vocês estarem acompanhando Ah só uma observação Não liguem que eu sou um rei heart terrível Tentei mudar de personagem depois também Pra ver se melhorava Não melhorou Aí eu acho que Meu destino é jogar de Reaper mesmo E eu só me dei conta disso no final da partida Eu ainda tenho muita luta para participar Me sinto como um novo homem Isso é o melhor que você consegue fazer Faltou 60 segundos Temos que proteger o ponto do ataque inimigo Procursores ativados Transferindo potência para os escudos frontais Faltou 30 segundos A espécie é a minha ação Mas vamos conseguir Transferindo potência para a carreira frontais Vou nessa Olá Olá Obrigado Vamos 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 Gerador de escudos online Ai eu sou linda demais pra morrer Cara isso é muito irado Impulso de cura Projetando barreira Vamos Pula já! Ai, isso linda demais pra morrer. Ai, isso linda demais pra morrer. Tá. Faltam 60 segundos. Isso! Madrig de defesa ativada! A sua fraqueza é como você percebe, hein? Alocando barreira de fótons. Essa aqui tem... Hora de acertar. Faltam 30 segundos. Tenho grandes problemas pra você. Precisamos descer a casa. Tchau. O que é isso? Eu sou um apocalipse de um homem só. Precisamos descer a carga. Eu já posso atender. Teletransportador online. Nosso caminho será rápido. A morte caminha entre vocês. A carga está se aproximando do destino. Faltam 60 segundos. Faltam 30 segundos. Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. Como a gente viu, dá pra estar jogando o game aí Não a 144 FPS A gente tem quedas de desempenho aí Algumas quedas bruscas pra casa dos 60, 70 Dá pra jogar, mas não joga tão bem quanto o nosso amigo aí queria Bom, Rodrigo Neves, então Infelizmente esse foi o teste aí no Overwatch Usando essa configuração Como a gente viu, não deu, né? Bom, pessoal, é isso aí Gostou do vídeo? Deixe seu joinha, deixe seu like Tá gostando do canal e não é inscrito ainda? Faz um favor pra gente, se inscreve no canal Valeu todo mundo que assistiu, falou, tchau tchau E até o próximo vídeo Valeu galera, falou, tchau tchau E até o próximo vídeo